VITAL É duro te negar filho, mas isto dói bem mais em mim Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total, sentir total Vital e sua moto, mas que união feliz Corri e viajava, era sensacional A vida em duas rodas era tudo o que ele sempre quis Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal E tal passou a se sentir fatal Seu sonho de metal Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital Na capital É caravana do amor, então pra lá também se caminhou Ele foi com sua moto e de carro era baixo astral Minha prima já está lá e é por isso que eu tentando em voo Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital E tal é sua moto, mas junião feliz Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital E tal é sua moto, mas junião feliz Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital E tal é sua moto, mas junião feliz E tal coisa, mas junião feliz E tal coisa, mas junião feliz